Bom dia, Fábio. Mais uma vez, um excelente sexta para você e para todo mundo que está nos assistindo. Olha, só de olho, se a gente olhar, eu vou dizer que está tranquilo, né? Porque não tem ninguém. Diferente de quando a gente chega no hospital e encontra aquela multidão, crianças chorando e as pessoas esperando por atendimento. Aqui no Hospital da Criança, recepção tranquila, o pessoal está ali trabalhando, os atendentes, mas não tem um paciente sequer, não tem uma mãe sequer. A gente acompanhou essa fiscalização do Conselho Regional de Medicina. Eles trazem esse número de 37 crianças esperando por uma vaga de UTI. Isso ontem, somente em Aracaju, sem levar em consideração todas as unidades do Estado. Então, acredito, né? Eu não posso afirmar, mas acredito que o cenário não tenha mudado muito de ontem para hoje. Essas unidades continuam trabalhando com atendimento restrito, que é quando eles restringem a porta de entrada para esses pacientes para atender aqueles casos mais graves. Por que que acontece? Nesse período de sazonalidade, onde as crianças ficam mais doentes, com as síndromes gripais, qualquer febre, qualquer tosse a mãe traz para a unidade, acaba superlotando essas unidades que são para atendimentos de urgência. Então, essa porta é restrita para atender aqueles casos que se agravam mais. No começo do mês, nós entrevistamos, nós fizemos uma reportagem falando sobre os casos de bronquiolite, que tem aumentado consideravelmente aqui no Estado. Desde o final de março, o período de sazonalidade chegou um pouco mais cedo, então, desde o final de março, a gente tem as unidades de saúde lotadas, com crianças adoecendo. Então, tem alguns casos mais graves, e esses casos que precisam de internamento. Então, a gente viu essa fiscalização apontando para o dia de ontem, necessitando 37 vagas de UTI. Para hoje, não deve estar muito diferente, mas eu não sei te dizer agora qual é a situação aqui no Hospital da Criança, lá dentro. Por hora, aqui na recepção, tudo tranquilo. Eu entrei em contato com a assessoria de comunicação, que ficou de dar um retorno para a gente, para atualizar esse número, para atualizar a situação por aqui. Estou aguardando, infelizmente, por conta do horário, não foi possível esse retorno ainda. A gente sabe que está no comecinho da manhã, mas eles vão entrar em contato para passar uma atualização sobre esse número de hoje. Mas, por hora, por aqui, tudo tranquilo. A gente recebeu também ontem uma ligação, uma denúncia de uma mãe de que chegou aqui e não foi atendida. E foi embora com o filho doente. Então, a gente veio para conferir, mas, por enquanto, aqui não tem ninguém que possa trazer esse relato da falta de atendimento por conta da superlotação. Mas é uma situação que a gente acompanha sempre nessa época do ano, quando há o maior número de casos de crianças adoecendo por conta das síndromes gripais. Repito, não é só aqui, não é somente nessa unidade, mas como a gente viu na fiscalização do Conselho, todas as unidades com urgência para criança passam por esse momento de superlotação por conta dos casos de síndromes gripais. Fábio. Ok, Aline. Obrigado. Ao vivo e direto do Hospital da Criança.